Sabe qual é o seu problema, Regina? É que você nunca vai aceitar que os homens se interessem mais por mim. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou culpada pelo que o Maurício fez com você. E também não sou culpada de você ter virado sua mulher frustrada. Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber E aí E aí E aí E aí